Esse vídeo vai para os eleitores do estado do Rio de Janeiro. Em 2010, o blogueiro Ricardo Gama, aquele mesmo, né, que depois veio a levar vários tiros e ainda conseguiu sobreviver, fez uma denúncia, ou melhor, comentou uma reportagem da Folha, reportagem essa que foi baseada em uma denúncia do Ministério Público Eleitoral em relação ao deputado estadual André Lazzarone, que foi eleito em 2010, PMDB. Esse deputado estaria envolvido com o narcotráfico lá na Rocinha. E aí o Ricardo Gama comentou isso, e vejam só, agora o André Lazzarone fez uma denúncia e Ricardo Gama foi convidado a comparecer à Polícia Federal. E o delegado, extremamente mal preparado, inclusive confundiu a situação dele como acusado, né, tratando como testemunha, simplesmente o indiciou pelo crime de calúnia. O deputado André Lazzarone cometeu o principal erro, o erro fatal que eu sempre comentei aqui, ou seja, o político quer ir contra o cidadão. O político está abaixo do cidadão. O cidadão paga o salário do político. Então o político não tem nada que se sentir ofendido com comentários do cidadão. O político tem que abaixar a cabeça e ser humilde. Só isso. Se um político tem uma denúncia do Ministério Público, já é motivo mais do que suficiente para não receber votos. Infelizmente, né, os eleitores, talvez aí, principalmente da Rocinha, não pensam assim. Agora, outro motivo para não votar em André Lazzarone, né, caso venha a concorrer aí em 2014, sei lá, é que é do PMDB, partido que eu sempre critiquei. Pergunta para o André Lazzarone o que ele acha de Sérgio Cabral, Eduardo Paes, José Sarney, Jader Barbalho, Renan Calheiros, todos os seus colegas de partido. É claro que ele não vai criticar. Então, partido de corrupto não se vota. Ponto final. O Ricardo Gama está no caminho certo. Ele está atingindo os alvos certos. É por isso que está sofrendo retaliação. E eu acho que a gente tem que ajudar o Ricardo Gama a continuar esse trabalho. No caso do André Lazzarone, basta ir ao seu canal do YouTube, André Lazzarone, né, dá uma olhada lá nos vídeos, avaliem esses vídeos conforme vocês acham que devem ser avaliados. Ah, tem Twitter, né, tem e-mail. Então, façam o seu protesto, peçam para que ele retire essa reclamação contra o Ricardo Gama, porque não faz sentido nenhum, a menos que ele queira cometer suicídio político.